Os mercados europeus voltaram a encerrar em terreno negativo. Hoje o PSI 20 perdeu 0,64% a um dia do Tesouro Português regressar ao mercado para fazer emissão de dívida de longo prazo, a 5,22 anos, e também a um dia da Grécia discutir-se no Parlamento as novas medidas de austeridade que estão contempladas no terceiro resgato. No dia em que o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos veio dizer que no último Eurogrupo já se discutiu uma extensão das maturidades e uma descida dos juros sobre a dívida que o país tem para tentar ajudar a fomentar o crescimento e a criação de emprego. Olhamos para o setor da banca. Em Lisboa hoje foi dia de quedas pesadas para o Banif e BCP, quase 3% respectivamente, BPI 1,92%. Pesos pesados, o cenário foi idêntico, com exceção para a Galp Energia, que valorizou 0,55%, com o petróleo no mercado internacional, também num dia de recuperação. Vemos o IBEX 35 de Madrid a perder 0,84%, depois K40 de Paris 0,7% e o DAX 30 acabou por liderar hoje nas desvalorizações a perder mais de 1%. Terminamos com a citação hoje do Tribunal de Contas sobre o fundo de resolução que não foi incluído no Orçamento do Estado para 2014. Não obstante ser um fundo autónomo da Administração Central do Estado, o fundo de resolução foi indevidamente escolhido do Orçamento do Estado até ao final de 2014, não tendo reportado qualquer execução.